Oi, galera, no vídeo aqui, velho, eu quero mostrar a todos vocês, velho, o chat de voz no Roblox, mano, sim, exatamente, já tá aparecendo para as várias pessoas permissão para usarem o microfone, velho, sim, exatamente, tá aparecendo no celular, tá aparecendo no computador da Mac, velho, mano, vou até explicar melhor pra vocês no vídeo de hoje. Pera aí, cara, como assim, eu não entendi direito, o seu botão ainda tá vermelho, velho, clica nele, clica no sininho, clica em todas, mano, pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo, não é uma novidade que eu posto aqui, beleza? Bom, cara, provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, ou então o amigo te falou sobre o chat de voz no Roblox, velho, sim, exatamente, esse negócio é real, sim, você que não acreditava, você falava, ah, meu amigo só tá inventando história, sei lá o que das contas, isso tudo é tudo falso, não, cara, é realmente real, vai ter realmente um chat de voz, velho, e basicamente ontem todo mundo, mas todo mundo me marcou no Twitter, velho, velho, é muita gente mesmo, muito obrigado mesmo, tá? Eu, lembrando, eu não me importo que vocês me marquem no Twitter, velho, pode me marcar à vontade lá, me falar, nossa, olha aqui, chegou nova atualização, enfim, velho, pode me marcar lá, velho, e basicamente, velho, olha só, o que que, mano, vou pegar qualquer pessoa aqui, vai o Luca favorito mesmo, tá, velho, ele fala o seguinte, Mr. Oi, atualização do chat de voz chegou, no que parece, porque eu ia entrar em alguma experiência, ou mapa, ou game, assim que seja, e aparece isso, depois eu já achei que seria o chat de voz, né, e basicamente, tá, galera, essa print aqui tá meio estranha, mas olha aí, vocês podem tá vendo, né, permitir que o Roblox grave áudio, negar e permitir, né, muitos, mas muitos de vocês deram provavelmente de cara com esse negócio aí, velho, Principalmente a galera do mobile, velho, assim, é óbvio, né, mano, isso aqui aconteceu no computador, é meio, é meio insano de acontecer esse negócio aqui no computador, mas basicamente, galera, ontem todo mundo no mobile, velho, acho que apareceu esse negócio enquanto você estava jogando o Roblox, beleza? E olha só, né, galera, eu abri meu emulador aqui, eu posso até entrar no Roblox, mas, velho, eu entrei agora recentemente, e não apareceu nenhuma mensagem de sei lá o que das contas, permitir, negar, velho, eu acho até porque, né, emulador, tá, então, mano, como é emulador, provavelmente não vai tá acontecendo isso, Mas vou até entrando em um mapa aqui, velho, vamos ver se vai tá aparecendo, né, provavelmente deve esperar um pouquinho ali, eu não sei, velho, enfim, mas eu também, galera, acabei testando no meu celular, velho, e não aconteceu nada, não apareceu nada, velho, simplesmente, olha só, vocês podem tá vendo, está tudo normal, bonitinho, cheirosinho, velho, olha só, vocês podem tá vendo aqui, a galera se divertindo ali, A gente pode vir aqui no ESC, não tem nada de chat de voz, em configurar, nossa, meu Deus do céu, o que que eu liguei aqui, meu Deus, calma, aí, beleza, não é, galera, realmente, não tem nada aqui, velho, vocês podem tá vendo, não apareceu nenhum permitir, nenhum negar aqui também, tá tudo bonitinho, certinho, cheirosinho, velho, meu Deus do céu, mano, Roblox no gráfico 10 aqui no mobile, ficou um fire, hein, galera, olha isso, mano, me dá medo da minha infância aqui, velho, o que que é esse trem? Ai, meu olho, velho, meu Deus do céu, mano, mas vocês podem tá vendo que, pra mim, não apareceu nada, tá, velho, eu testei até no meu celular e também não aconteceu nada, e, meu Deus do céu, mano, que que é esse trem aqui na câmera, olha, 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 meu Deus, mano, que negócio bizarro, velho, quero que vocês comente aí embaixo, velho, quais de vocês já apareceram nessa atualização, mano, eu quero muito, mais, muito saber, e olha só, mano, olha que da hora, ó, como ter mouse no mobile, velho, como que eu fiz isso, velho, olha lá, cadê, apareceu, ó, cadê, ó, lá, lá, aqui ele, olha o mouse no mobile, haha, mano, olha esse ideia, eu tô jogando trem aqui no emulador, galera, assim, Exatamente, esse aqui eu jogo no emulador, e olha só, parece que, mano, tá aparecendo o mouse ali, ó, ó, quer ver cadê ele, 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 ele embaixo ali, ó, haha, mano, que negócio bizarro, velho, mas é sério, galera, comente aí embaixo, velho, mano, quem de vocês já recebeu essa atualização do voice chat aí, né, desse negócio de permitir, velho, e eu quero saber também, vocês permitiram ou negaram, velho, vamos ver aí. Mas, bom, galera, o que que tudo isso daí significa, Mistroi, mano, simples, cara, esse negócio significa que muito em breve teremos o voice chat no Roblox, velho, sim, exatamente, e tinha muita galera, muita galera mesmo falando que ia ser mais 18, não sei o que, por causa de uns vazamentos, velho, creio eu, tá, galera, creio eu, que esse negócio aqui vai ser, por exemplo, sua conta tem mais 13 ou menos 13, velho, Se sua conta tiver menos 13, você não vai poder falar nem escutar nada, se sua conta tiver mais 13, você vai poder falar e escutar o que você quiser, tá, velho, óbvio, tá, galera, ah, você deve tá achando, meu Deus do céu, Mistroi, isso vai ser um caos, imagina só lá no jailbreak, eu prendo uma pessoa, ela fica brava, começa a me xingar, sei lá o que das contas, começa a vir baralhado, mano, começa a estragar tudo o jogo, calma, cara, relaxa, vai existir botão pra você mutar as pessoas, também vai provavelmente existir um botão pra você mutar todo mundo e jogar seu jogo como você quer jogar, Beleza, também vai ter um botão, né, pra você, sei lá, né, cortar seu microfone, não quiser falar nenhum momento ou clicar sem querer pra falar, né, velho, vai ter, eu acho que provavelmente tudo esses negócios aí, beleza, então, velho, é só esperar, vamos ver como é que o Roblox vai trazer isso daí, ó, provavelmente, tá, galera, provavelmente, creio eu, tá, velho, quando lançar esse negócio aqui, pode ser que se torne um caos, pode ser, mas depois provavelmente vai se estabilizar tudo certinho e a galera vai começar a pensar, raciocinar, né, velho, e vai falar tudo direitinho, tá, velho, Eu espero, né, velho, galera, agora um aviso muito importante que eu tenho a dar pra todos vocês é o seguinte, olha só o que o Enzo Olhando Play acaba falando aqui, ele fala o seguinte, Mr. Oye, eu tenho duas coisas para dizer, a primeira é que o Roblox Studio vai ser apenas para DirectX 10, e a segunda, a minha fanart do vídeo, tá, a segunda não é tão importante, mas tá lá, velho, e basicamente, a primeira coisa que ele falou, sim, é a mais importante, como assim, Mr. Oye, o Roblox Studio vai ser só pra DirectX 10, Não só o Roblox Studio, galera, como o próprio Roblox em si, beleza, se você, por um acaso, tem um computador com DirectX 9, DirectX, sei lá, nem sei se existe o 8, mas enfim, velho, se você tem abaixo de 10, recomendo atualizar para 10, ou 11, ou 12, beleza, o que seu computador aí sugerei melhor pra você, beleza, cuidado, não vai atualizando assim direto pro 12, não, velho, não sei, velho, vai que acontece alguma coisa, porque seu computador pode ser com os hardware meio antigo, Ou sei lá, de outra geração, e acabar acontecendo, sei lá, dar um pau, enfim, velho, é melhor você atualizar só pro 10, que é mais tranquilo, beleza, mas simplesmente, olha só essa print, vocês podem estar vendo ali que o Roblox próprio fala, em agosto, dia 16 de agosto, o Roblox vai precisar de DirectX 10 ou superior a isso, tá, velho, então sim, mano, se você tem um DirectX 9, velho, já vai atualizando pro 10, porque dia 16 de agosto, sim, mano, você não vai estar conseguindo mais jogar Roblox se você tiver DirectX 9, beleza, então atualize o mais rápido possível, beleza, mas enfim, galera, velho, no entanto, o vídeo foi esse daqui, mano, eu quero realmente que vocês comentem sua opinião aí embaixo, mano, quero saber muito como vocês acham que o chat de voz vai ser, mano, vocês acham que vai ser aí uma experiência da hora, vocês acham que vai ser uma experiência meio estranha, vocês acham que vai ser uma experiência meio chata, velho, eu quero muito saber o que vocês acham sobre tudo isso daí, beleza, quero também saber, velho, como você acha que ia ficar os jogos do Roblox com chat de voz, velho, muita gente não iria gostar nem um pouco, tá, velho, porque ia ter, ser muita toxicidade, velho, super tóxico, outros iriam gostar bastante pra conversar com amigos, enfim, fazer novos amigos também, várias outras coisas, beleza, e também, velho, eu quero muito que vocês comentem, se alguém, velho, ainda tem DirectX 9, velho, se você tem DirectX 9, o que eu recomendo você fazer? atualiza pro 10, beleza, velho, não vai atualizando diretamente pro 12, sei lá, eu não recomendo muito, mas, velho, vai atualizando pro 10, beleza, ou vê até qual que seu computador suporta e GG, aí você pode ir atualizando, beleza? Mas é isso daí mesmo, tá, galera? Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!